Uma coisa que você sempre frisa quando a gente fala isso de assemblagem é que não mistura as uvas, né? Isso, não se mistura a uva, se mistura o vinho de cada uva. Então, se o produtor vai fazer um vinho de assemblagem com cinco uvas, ele colhe cada uma no seu melhor momento de amadurecimento, para começar, transforma em vinho e reserva, e guarda lá no aço inox. Depois que ele tiver tudo feito, aí sim, ele vai misturar os vinhos dessas uvas. É assim que funciona. Não tem mistura de uvas. É uma... Eu tirei da frente aqui, um minutinho. Então, tem uma... Lá em Portugal, por exemplo, aqui tem o vinhedo. O vinhedo tem várias uvas plantadas, como se fazia muito antigamente. Então, é meio difícil para o produtor, lá em Portugal, colher as uvas separadamente. Colheu tudo, está tudo separado, e está tudo misturado, na verdade. Aí sim, ele vai fazer com tudo misturado. Não em todo Portugal, em alguns lugares só. Não, não é.